Hai Hai Puffi Amiumi Sol Hai Hai Puffi Amiumi Sol Hai Hai Puffi Amiumi Sol Salve nossos ouvidos Chegou a nova sandália Hai Hai Puffi Amiumi Que vem com o microfone que toca música pra você cantar E acabar com esses chatos que nos torturam Hai Hai Puffi Amiumi Salve nossos ouvidos